Música Gente, nós estamos de volta ao vivo na nossa TV Interativa. Mentira, né? Estamos gravados hoje, né, Valéria? É o hábito. Dona Valéria Anjos. Eu tive que olhar porque a gente estava brincando agora nos bastidores. Seja bem-vinda. Muito obrigada, seu Luciano. É um prazer estar aqui hoje com o seu. Dona Valéria, eu gostaria que você apresentasse para os nossos telespectadores. Ela já participa conosco, já veio para o 40 Minutos, né, tempos atrás. Tem um quadro super bacana no nossa casa e você é hoje uma influencer, você é uma coach. O que você é? Eu sou uma professora. Uma professora. Eu gosto de dizer, seu Luciano, que eu sou uma professora. Seu Luciano, ela me envelhece nos 30 anos. Vamos lá. Mas eu sou... Minha formação é como fonoaudióloga. Certo. E na fonoaudiologia eu descobri como é que a gente pode facilitar esse processo de falar sobre aquilo que a gente faz. E conforme os anos foram passando, faz 10 anos já que eu sou formada, eu entendi que existe uma parte que a fala, ela é essencial. Certo. Que é a venda. Então eu me especializei em ajudar as pessoas a falar sobre aquilo que elas fazem para vender o produto ou o serviço delas. Muito bem. Dona Mariola, então preste muita atenção agora porque a senhora vai para as ruas para vender também nossa programação. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o show de prêmios do Clube União. A Ângela Ferini, nossa psicóloga, responde a sua pergunta, simples assim. E uma pitadinha do espetáculo do coral do Mondrone, é um coral só de meninas, que podem participar os meninos também, mas as meninas estão comandando-to, as mulheres estão comandando o mundo. É uma pitadinha e depois da matéria a gente vai transformar em um programa diferenciado para a nossa programação, tá bom? Valéria, eu tenho que abrir o programa todos os dias, senão Dona Maria fica brava. Ela quer saber que dia e o que se comemora hoje. Então, aniversário de Niterói. Você conhece Niterói? Conheço Niterói, maravilhoso, uma cidade incrível. Show de bola. Dia da comunidade libanesa no Brasil. Eu tenho muitos amigos libaneses em Foz e é uma cultura sensacional. Hoje é dia de dar uma volta. Para onde que a gente vai? Na segunda-feira, sim. Vamos dar uma volta na nossa Avenida Brasolha, para ver se está legal. E para medir a temperatura da galera, porque um dos fatores do convite para que você viesse para que a senhora viesse para o programa hoje, ela me chama de seno-seno, tá bom? É assim, está todo mundo nessa paura, nesse medo agora. O PT voltou ao poder, todo mundo muito preocupado com o que pode acontecer no próximo ano. Então, tem muita gente vendendo bem menos. Consequentemente, anunciando menos com medo da crise. E, na minha opinião e como todos esses anos de profissional, a gente anuncia em tempos de crise. Quando todo mundo está com din-din, quando todo mundo está com um dinheiro no bolso, não tem crise, fica muito mais fácil. Mas vamos lá. Hoje é dia de Santa Cecília, dia do anjo real, dia do músico e da música, por isso no espetáculo do Mondrone. Dia do reciclador e da reciclagem de lixo. Esses caras são fantásticos, né? A gente tem que sempre enaltecer muito o trabalho dos nossos recicladores. E é o início do signo de Sagitário. Não entendo nada de signo. Procurem aí no Google, galera, como é a personalidade dos sagitarianos. Eu tenho medo desse povo, hein? O Pedrinho é sagitariano? Ou não, o Pedrinho escapou do sagitariano. Ou é de 21 a 21 de dezembro. Então, o Pedro é sagitariano. E é de uma personalidade incrível. É forte a personalidade. Fortíssima. Vamos lá. Antes de começar as perguntas, nós vamos dar uma passadinha lá na Ferragem Mejaneira, que está completando 50 anos. E agora, sexta-feira, dia 25, sorteio de mais de 50 prêmios. Era para ser 50 anos, 50 prêmios. Tem mais de 50 prêmios para você. Mês de novembro chegou. E eu estou muito feliz porque a loja está em festa. Nós estamos comemorando esse mês 50 anos de loja. E nós queremos compartilhar com você, cliente, dessa maravilhosa festa que será no dia 25 de novembro. São muitos prêmios, mais de 50 prêmios. E cada compra que você fizer esse mês, acima de 200 reais, você ganha um cupom. Também teremos muitas ofertas. Então, venha nesse mês participar conosco. 50 anos de Ferragem Mejaneira. Então, ó, rapidinho, correndo tudo lá para a Ferragem Mejaneira, faça as suas compras. Ó, parafuso. Tem de tudo na Ferragem Mejaneira. Tem de tudo. É um sonho aquela loja. Você gosta dessas coisas de arrumar uma coisinha aqui ou outra ali? Fazendo a sua compra, você preenche o seu cupom. E, sexta-feira, eu vou para lá para fazer a festa junto com a galera. Dona Valéria, o que está acontecendo nos últimos dias, de dia 29, 30 para cá? Que dia que foi o segundo turno das eleições? Dia 30. Dia 30, né? E aí, já na semana que iniciou depois do segundo turno, além das manifestações, o que aconteceu? Uma retração. A galera não foi mais para as ruas, a galera não comprou mais. São vários e vários clientes que nós atendemos que reclamam da falta do cliente nas lojas. Quando o assunto é trocar o veículo, é comprar um lote, é construir a casa, aí a galera segurou mais ainda. Porque é assim, olha, se eu precisar fazer um empréstimo, vai ficar complicado. A Selic já subiu, já foi para 14. A Bolsa subiu, os juros subiram. E aí, quem vai nos ajudar? Batman, Chapolin, Colorado, ou nós temos algum outro super-herói? Como que a gente tem que trabalhar nesse tempo difícil assim, Valéria? Vamos pensar a venda. E principalmente a questão da crise. Então, é importante a gente estabelecer alguns pontos. A instabilidade e a crise, ela vem por conta de algum medo ou alguma insegurança. Certo. É um cenário novo que está se estabelecendo agora, com o resultado das eleições. Mas a gente precisa ter claro que o dinheiro não sumiu. A mesma coisa aconteceu durante a pandemia. Tiveram muitos mercados que floresceram com a pandemia. Então, o que nós, como empreendedores que somos, o que a gente faz? A gente busca soluções. Então, olhando para esse cenário, se o meu cliente está com medo, o que eu posso fazer para dar mais garantia e segurança para esse cliente? Então, eu gosto sempre de pensar que nós, como empreendedores, a gente, é interessante trazer para o nosso cliente a segurança que ele não está vendo do lado de fora. Então, eu falo, olha, se você quiser investir, como que eu posso te apoiar para que você se sinta mais seguro nesse investimento? Certo. Para a gente atrair. Por quê? Porque é natural essa retração, mas não é natural ela permanecer por muito tempo ou a gente deixar de investir naquilo que vai trazer retorno para a gente. Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sentando, conversando, trocando ideias. Procure pessoas para você conversar sobre as novas possibilidades que você pode trazer para o teu mercado nesse momento. Porque parar vai fazer com que você diminua ainda mais a entrada de caixa. Eu acredito que empreender é a gente sempre buscar novas soluções. Então, diante desse cenário, o que nós podemos pensar no nosso negócio hoje para atrair novos clientes? Para trazer aquele cliente que está com medo? Qual é a garantia que você pode dar hoje para o teu cliente que antes você não dava? Para que ele se sinta seguro para vir, para investir. Porque nós precisamos dar as nossas garantias. A gente precisa transmitir essa segurança. A gente precisa chegar a mais pessoas. O momento de crise é o momento perfeito para a gente sair da nossa zona de conforto e olhar para um ponto que a gente não estava olhando. Por exemplo, tem muitos empreendedores que vivem somente da indicação. Indicação não faz o teu negócio crescer. Pode ser uma boa forma de chegar a novos clientes. Mas a gente não pode depender só da indicação. Imagina, seu Luciano, se a TV depender só da indicação. Não sobreviveria todos esses anos. A gente precisa ir atrás dos nossos clientes de uma forma ativa. É por isso que a gente está aqui. É por isso que tem a Conexão TV. Para que os empreendedores tenham a oportunidade de chegar a pessoas que eles não conseguiriam sozinhos. Certo. Eu vou para o intervalo já, tá bom? Hoje é o dia de segurar a audiência com Dona Valéria. Muito bem. Então não saia daqui, senão você perde. Seja bem-vindo a LAR Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis. Acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça. LAR Supermercados. A melhor opção de compras da cidade. Na Conexão você encontra novidades de variedades e todos os acessórios para seu celular e tablet. Suporte para mesas, veículos e motos. Cabos de áudio, vídeo e adaptadores. Roteadores e repetidores de internet. Conheça também toda a linha Gamer e os consoles com jogos retrô. A Conexão é revenda a TIM. Venha conferir os planos com muita internet para você. Venha para a Conexão você também. Na Master 10 você encontra tudo para a sua família e para a sua casa com preço máximo de R$ 12,99. Roupas do bebê ou vovô, masculinas e femininas. Maquiagens, decoração, utilidades e muitos utensílios de cozinha. Além de uma grande variedade de brinquedos. Venha para a Master 10. Produtos com preço máximo de R$ 12,99. Com mais de 50 anos de mercado, a Castor é referência de qualidade. Temos uma grande variedade de colchões, roupas de cama e travesseiros para melhorar a qualidade do seu sono. Venha conhecer a nossa loja e se apaixonar por nossos produtos. Castor, um sonho de colchão. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupinim, guarde din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade, a felicidade Reta final da promoção poupança premiada Cicredi Você tem até 12 de dezembro para economizar e concorrer ao grande prêmio de R$ 1 milhão Olha só esses produtos Frimeza Eles vão te hipnotizar São tão bons que com certeza Você nem vai me escutar Já que você não está ouvindo Vou agora aproveitar Pra mandar um abraço pra lindo E pra minha mãe, Dona Guiomar Frimeza, quem experimenta, recomenda Com frimeza vai tudo bem Você está em Medianeira A melhor cidade do Brasil De pequeno porte do país O município conquistou esse fato inédito Porque coloca você sempre em primeiro Um lugar que é movido por sua gente Por suas tradições e sua história Que a indústria continua a todo vapor O agro não para de produzir Que é exemplo de desenvolvimento Qualidade de vida Educação e saúde E que respira inovação E inspira felicidade Medianeira O município de realizações Gente, nós estamos de volta Valéria Anjos hoje Dando dicas pra você aí Empresário Não importa o tamanho De como nesse tempo de dúvida De medo E de uma série de fatores Que estão trazendo Que o seu cliente não vá Até a sua loja O que você tem que fazer, amigão? Anunciar Posso dar um exemplo? Com certeza No sábado nós saímos do evento do Cicred Lá na Lara Que foi maravilhoso E passamos pela Avenida Brasília E a gente viu, nitidamente As lojas que anunciam E não necessariamente Aqui com a gente Tem loja que não anuncia aqui Mas faz rádio, faz outdoor Uma série de coisas Claro que quando você mostra o seu produto Vou puxar o peixe pra gente Você vai vender mais rápido E vai mostrar Em alto e bom tom O que você está Trazendo pro seu cliente Mas enfim A diferença de quem anuncia Pra quem não anuncia é gritante Nós passamos por algumas lojas Que anunciam Que tinha um fluxo muito bom De clientes E outras que não anunciam E não fazem nada Porque a gente está sempre trabalhando Nessa situação Com a loja vazia Então esse é o tempo De mostrar o que você tem Qual é o seu produto A promoção que você está fazendo Ou estou todo errado, Valéria? Esses 34 anos de profissional Não me serviram pra nada Está totalmente certo, seu Luciano Por quê? Porque qual que é o papel do anúncio? Qual que é o papel E é independente do anúncio Você pode anunciar na internet Tem os patrocinados Você pode anunciar no rádio, na TV Você pode ser o anúncio ambulante Tem que fazer barulho, né? Você tem que fazer barulho Sabe por quê? Tem um estudo que mostra o seguinte Quanto mais vezes você aparece Na frente de uma pessoa Mais ela confia em você Por que a Coca-Cola anuncia tanto, seu Luciano? Pelo amor de Deus Eu errei o nome dele Vou descontar do salário da Valéria Mas está valendo Não, por que que a Coca-Cola anuncia A Coca-Cola é gigante Não teria o porquê anuncia Não teria o porquê Porque todo mundo já conhece Fala sério aí, todo mundo vai falar mal da Coca-Cola agora Isso e aquilo Mas ninguém inventou nada mais gostoso Que a Coca-Cola Exatamente E ela continua sendo uma grande marca Que a gente não esquece Porque independente de onde a gente for A gente sempre vai ver a Coca-Cola Então o que que ela está fazendo Que a gente pode olhar e aplicar para o nosso negócio Ela está aparecendo Para você vender, você precisa aparecer Porque quando você aparece As pessoas elas vão conhecer você E elas vão conhecer o seu produto Todas as empresas Independente do tamanho Elas sempre estão vendendo uma solução Certo A crise está aí Mas a gente não deixa de viver A gente não para de fazer aniversário A gente não para de encontrar as pessoas que a gente ama O Natal está chegando A gente vai querer encontrar a nossa família E se você não aparece E não mostra a solução que você tem Dentro daquilo que você faz As pessoas vão procurar quem? Quem está aparecendo Então a solução é a gente buscar pontes A TV é uma excelente ponte Entre você e aquela pessoa que ainda não te conhece Porque a pessoa que te conhece Ela vai comprar com você Porque eu tenho certeza que você faz um excelente atendimento Que você entrega um excelente produto Uma experiência maravilhosa Só que pensa o seguinte Na sua cidade Faz um cálculo Quantas pessoas aqui em Medianeira Ainda não conhecem a sua loja Ainda não conhecem o seu restaurante Ainda não conhecem o seu espaço Aí a gente vai para uma pergunta Que eu vou te fazer daqui a pouquinho Depois de uma das nossas atrações Muitas vezes se inaugura Qualquer tipo de empreendimento aqui em Medianeira Uma loja de calçados, de roupas Um novo bar, enfim E a galera às vezes não segura Uma pitadinha daquela grana que ele tem de investimento Para anunciar E aí o que acontece? Em pouquíssimo tempo fecha A coisa não vai para frente Então é assim Quando você vai De repente abrir um negócio dos seus sonhos Reserva alguma coisinha Para você fazer propaganda Porque quem não comunica Se trombica Assim falavam o Chacrinha Exatamente Quantos anos atrás A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho Na semana passada Nós estivemos fazendo a cobertura Do sensacional Eu não vou achar uma palavra Para deixar menor o espetáculo Do coral do Mondrone, tá bom? Hoje é uma pitadinha E no final de semana Nós teremos um programa especial Com o coral É um coral só de meninas Mas os meninos podem participar também, tá bom? Só que as meninas... As meninas elas amam se expressar Os meninos estão mais tímidos, tá bom? Então olha O espetáculo desse ano É uma pitadinha, tá bom? Foi assim Oi galera Hoje estamos aqui no Sesc E vamos acompanhar um pouquinho De como foi o coral do Colégio Mondrone Maestrina Clessie Qual está sendo a sua experiência de estar ensinando essas meninas E a gente está sendo exemplo para elas? Ah, é maravilhoso, né? Na verdade, assim A gente começa todos os anos com esse grupo Com o coral, né? E aí no começo do ano vem um monte de alunos novos Porque ingressam alunos novos no Colégio Mondrone E aí é aquela toda a troca de experiências que a gente vai tendo, né? Eu trabalho com técnica vocal também Faço trabalho vocal com eles Os meninos acabam sempre debandando Eu não sei qual é o problema que acontece na nossa sociedade Mas as meninas vão ficando E assim, até a metade do ano É que se consolida mesmo o grupo, né? Do coral E aí a gente vai trocando as experiências E vamos escolhendo o repertório juntos E vamos construindo nosso musical E construindo o repertório E é muito gratificante Porque elas podem aprender algo comigo Mas com certeza eu aprendo muito mais com esses alunos, né? A gente vê, às vezes, assim De certa forma, um pouco degradada Essa questão musical, né? No nosso meio, assim Dos jovens, né? E a gente conseguir resgatar, assim A boa música A boa referência musical É muito legal E a gente vê a satisfação Nessas alunas De estarem fazendo uma coisa linda Que elas gostam E que é realmente musical, né? Diretora, qual a importância desse projeto para a escola? Então, na realidade A gente acredita muito na formação integral dos sujeitos E a gente acredita que a arte faz isso de uma maneira esplendorosa Então, arte, independente da forma que ela esteja presente E por isso que a gente investe muito nos projetos A gente tem o projeto da Fanfarra Tem os projetos relacionados à questão do esporte E o projeto da música, do coral Porque a gente acredita muito que a música Ela ajuda muitos adolescentes a trabalhar a questão do sentimento A se conhecer, trabalhar autoestima, autoconfiança Então, é extremamente importante para essa formação total do sujeito Para que eles consigam se relacionar com o mundo E com as pessoas de uma maneira melhor Você tem algum agradecimento especial para fazer? A gente agradece imensamente a comunidade escolar Nós sempre, o Colégio Mondrone tem uma história De uma comunidade escolar muito participativa Por isso nós temos uma estrutura de colégio muito boa A gente tem muitos pais que participam Que contribuem, uma PMF sempre participativa Então, por isso a gente consegue manter E claro, os pais permitirem que os filhos participem Participarem desses momentos É fundamental Escola e família precisam trabalhar junto Então, eu acredito que o nosso agradecimento maior Vai para a comunidade escolar Claro que a gente teve N parceiros que nos auxiliaram A produzir tudo isso Mas em especial a comunidade mesmo Debora, você como mãe, qual é a experiência de estar aqui? Para mim é um privilégio O resultado de tudo aquilo que a gente espera do filho E é muito bonito da parte da professora Onde ela se dedica totalmente de forma gratuita Para esse trabalho E também acho importante o papel da escola nesse sentido Porque eles fazem um trabalho maravilhoso As crianças podem se utilizar desse caminho Que é uma alternativa Que é uma maneira que eles têm De buscar uma realidade nova Uma realidade diferente Através da música Qual é a importância de estar aqui presente? É muito importante Principalmente para nós Como os pais De estar participando Desse evento Que traz para nós também Uma sensação de gratidão Pela dedicação que a gente tem com os nossos filhos É um aprendizado para eles Mas para nós também como pais Sentimentos são Como uma canção Para a bela E a fé Dona Valéria Dona Valéria, eu saí de lá Boca e aberto Porque eu só ouvi música que eu gosto Inclusive teve lá Uma participaçãozinha de Queen Muito bom E as meninas mandaram o inglês assim Olha, fala sério Tá bom? Incrível Essa matéria teve o oferecimento Da Espaço Casa Nós estamos de volta Aqui no Espaço Casa Porque a loja está Cheia de promoções Além de promoção De pisos Revestimentos Toda loja Ainda tem o saldão Isso mesmo A gente está com bastante saldão Os pisos estão todos identificados Tem bastante piso Em promoção Preços incríveis A gente pode correr para a loja Que a gente já deu um giro aqui Aqui a gente tem alguns exemplos Dos revestimentos E pisos Que estão em promoção Tem muita coisa Muita opção Para todos os tipos de bolso Exatamente Quem quer fazer uma pequena reforma Quem quer comprar piso Para ainda conseguir Ter uma casa nova Até o final do ano Então tem cerâmica Tudo de qualidade As promoções E o saldão Vão durar até o final do ano Até o final do ano Ou até os estoques continuarem Tá certo Então pode vir para o Espaço Casa Que aqui vai ter uma opção para você Aproveita Vai construir Vai reformar A Espaço Casa Tem promoções especiais Agora até o final do ano Tá bom Você dá um up Na sua casa Fica muito mais legal Com a Espaço Casa Então voltamos na pergunta Vou inaugurar agora A minha lojinha O primo Às vezes é assim Mas ele anuncia Tá bom Agora Às vezes você vai começar O empreendimento Dos seus sonhos E você não fez propaganda Quem é que vai saber Amigão Que você está vendendo Um açaí Que é mais gostoso Que todos os outros Né dona Valéria Exatamente E aí você pode começar Eu gosto sempre de pensar É um montinho Montão Você não vai começar A fazer propaganda Investindo milhões Você pode tirar Um pequeno investimento E ver o que eu consigo fazer Com esse investimento Para chegar a mais pessoas Quais são as opções Que a gente tem Aqui na nossa cidade Que vai me facilitar De alcançar mais gente E conforme você vai crescendo Você vai aumentando Essa quantidade Certo Então é importante A gente ter isso claro Porque às vezes as pessoas Falam assim Não, eu só vou anunciar Quando eu estiver Faturando muito bem E isso é um erro Por quê? Para você chegar a faturar bem Exatamente Você tem que anunciar Alguma coisa nesse cálculo Não vai estar certo Então montinho, montão A gente sempre Nada começa grande Eu gosto de dizer Que tudo que nasce grande É monstro É coisa perigosa Então assim Com o seu investimento Para você fazer uma propaganda É da mesma forma O que você consegue hoje? Liga para o seu Luciano Conversa com o seu Luciano Negocinha Você só com o seu Luciano Eu estou com alguma pessoa A gente está dando um exemplo Aqui na TV Mas pega a graninha E pulveriza Um pouquinho na rádio Um pouquinho na televisão Um pouquinho no jornal Exatamente E às vezes até na internet Porque às vezes Com pouca grana Você consegue Exatamente Então assim E aqui na TV é legal Porque a pessoa tem esse espaço Também na internet Nas redes sociais Então olha O que eu consigo hoje? Por quê? Porque é uma plantação Você está plantando São sementes A gente não planta o milho hoje E colhe amanhã Mas você vai preparando Essa terra Para você colher os frutos Lá na frente A propaganda Ela é muito Nesse ponto Nessa didática Você planta Para depois você colher Bom, eu preciso ir para o intervalo Não saia daqui Que o papo está muito bom Daqui a pouquinho A gente pode falar de fatores A gente falou de fatores ruins Para se investir agora Para se comprar agora Ou para se vender Vamos colocar bons fatores Perfeito Para dar um up nessa galera Ótimo Depois do intervalo O homem moderno cuida da sua aparência E a Redbird Barbearia É o melhor lugar para fazer isso Estamos te esperando de terça a sábado Agende o seu horário Ou aguarde tomando uma gelada Com game e sinuca na faixa Temos tomadas para cabelo Cremes para barba Vestuário e calçados Redbird Barbearia Avenida Brasília 2677 Pone Watts 998620311 O Bistó Natural É pioneiro No segmento de alimentos especiais Para pessoas com restrições alimentares Sem glúten E sem lactose Aqui Fabricamos pães Doces Salgados Tortas E bolos Além da linha de alimentos especiais Contamos também com um mix variado De produtos naturais a granel Ingredientes especiais Bebidas funcionais E muitos outros Todos focados na vida saudável Bistrô Natural Fala galera Aqui é o Fiduma E aqui é o Jeca Vocês podem até conhecer a gente Mas vocês precisam conhecer o Bebidas Online O melhor aplicativo com todas as variedades de bebidas Para a sua festa, para o seu churrasco, para a sua resenha Baixe agora Bebidas Online Bebidas Online Todas as bebidas em um único aplicativo Dê mais vida a sua vida Deixe seu dia diferente A vida precisa ficar mais colorida Em casa No trabalho Nas ruas Na nossa cidade Com nossos filhos Com a nossa família Nós da Magi e Cores Te convidamos para dar mais vida a sua vida Magia e Cores A vida precisa ficar mais colorida Casa Dona Benta Aqui é o lugar certo para você Muitas opções em louças, talheres, panelas Tudo para a decoração de sua casa Presentes para homem Sim Facas para diversos cortes Tábuas, espetos, grelhas, carrinho Tudo para o seu churrasco Sua bebida gelada até o último gole Uma coleção completa da Estela E você encontra aqui E muito mais Vai casar Deixe sua lista de presentes aqui Você é o meu convidado A se surpreender com a casa Dona Benta Sempre presente nos teus melhores momentos A nossa Planeta Esporte você já conhece As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui Venha conhecer também todas as novidades da coleção fitness E a linha completa para beach tennis Planeta Esporte As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Na Casa Nova Materiais de Construção, você encontra ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região. Ofertas todos os dias. Forro de PVC branco de 7mm, 18,50 m². Tijolo de 6 furos, 940 milieiros. Pisos com 20% de desconto. Do básico ao acabamento do parafuso à betoneira. Tudo isso e muito mais. Na Casa Nova Materiais de Construção. Gente, nós estamos voltando do nosso intervalo comercial. Hoje, Valéria Anjos e a gente fala sobre esse tempo de investimento e de se vender bem. Todo mundo, vou voltar no que a gente falou lá no primeiro bloco, está sim bastante tenso, bastante ansioso para o próximo ano com um novo governo. Então, tem gente que deixou de vender, tem gente que deixou de gastar. Para quem deixou de vender, como é que a gente vai trazer o cliente para dentro da loja? E são vários fatores. A gente falou dos fatores negativos, agora a gente pode falar dos positivos. Gente, Copa do Mundo, Black Friday, Natal, enfim, amigão, o que você está esperando para anunciar o que você tem de bom na tua loja? Com todos esses fatores que a gente está tendo nesses dias, né? Aí tem as campanhas das associações comerciais também, né, Valéria? Exatamente. Então, é assim, a gente tem que jogar o anzol para puxar o peixe para dentro da loja. Exatamente. Às vezes, a sensação que eu tenho é que a gente está num mar cheio de peixes, mas a gente não calibrou a nossa isca para trazer a pessoa certa. Então, o que você, que tem o teu negócio, pode fazer hoje diante desse cenário? Porque agora a gente vai olhar para os pontos positivos. Como é que os teus produtos vão se conectar com uma Copa do Mundo? E aí você foca para falar desses produtos nessa época. Se você tem algum estoque parado, deixe que você não vai queimar dinheiro, não é isso. Mas qual é a estratégia que você pode trazer para Black? Você não necessariamente precisa dar descontão, liquidação, nada disso. Você pode pensar uma estratégia, por exemplo, compra um, ganha outro. Porque para você funciona, opa, eu posso fechar um pacote, eu posso vender um produto, para você aquele 30%, ele sai muito menor. Então, olha para o que você tem no estoque, como que você pode atrair aquelas pessoas que ainda não são seus clientes. São pessoas que vão vir pelo preço. Eu gosto de dizer que tem a pessoa que é interessada, tem a pessoa que é um comprador, que ele vem por causa do preço e tem o cliente, que ele se fideliza com você. Mas é um processo. Então, as redes sociais, as propagandas, a TV, ela mostra os interessados. E aí os interessados chegam para você, às vezes você usa essa data de Black Friday para transformar uma pessoa interessada em comprador. E aí você oferece uma excelente experiência e transforma aquela pessoa que era um comprador em um cliente. Porque ele fala, uau, que incrível esse atendimento, que produto maravilhoso. Então, olhe para tudo que você tem dentro do teu negócio, associe essas datas, porque nós estamos em datas muito poderosas, muito boas para se vender. Aproveitar esses eventos. Vamos dar um exemplo agora. Lançaram o álbum da Copa do Mundo, aquilo foi uma loucura. E todo mundo vendendo álbum, vendendo figurinha. E quem estava vendendo o álbum e a figurinha, estava trazendo o cliente para dentro da loja. Quantas vezes eu fui comprar a figurinha para a Duda e acabava comprando outros produtos também. Exatamente. Então, é assim, a gente não pode parar nunca. E tem que ficar sempre atento no que está acontecendo no entorno da gente. Então, Copa do Mundo está rolando, fica a dica. Black Friday, rolando. E aí você pode pensar, nossa Val, mas eu vendo biscoito, mas como que eu posso associar o meu produto a essas datas? Olhe para o teu cliente. Por quê? Olhe para o comportamento dele. Às vezes você cria uma combinação que não é comum de você fazer. Mas para esse evento da Copa, você faz essa combinação, coloca um preço X e você consegue atrair esse cliente. E dê facilidades para as pessoas. O que você pode facilitar ainda mais a vida do teu cliente? Você pode levar até ele? Você pode atender ele pelo WhatsApp? Você pode abrir um horário especial para atender ele nessa data? Então, é importante a gente ver as possibilidades. A gente tem um momento muito propício. Agora que são todos esses eventos, Copa do Mundo, Black Friday e o Natal chegando. Depois a gente tem o Ano Novo e o Janeiro aí. Então, não se apegue àquilo que está acontecendo de ruim. Olhe para todas as oportunidades e possibilidades que o teu negócio te traz de você fazer uma família feliz, de você trazer uma experiência nova para o teu cliente. Entendeu aí, Bicho? Bicho é bom, né? R$ 1.980 e alguma coisa, tá bom? Hoje tudo está bom. Teve um evento super bacana também no sábado, que foi o show de prêmios do César, do nosso Clube União. Prêmios em din-din. Opa! Aí sim. Prêmios de R$ 1.000, de R$ 3.000 e R$ 12.000, amigão. Eu tive uma inveja boa do meu amigo lá, que faturou uma graninha. Né? É. Vamos lá para ver a matéria. Prêmios de R$ 3.000 e R$ 3.000 e R$ 3.000. Tem três anos, voltamos a fazer o novo show de prêmios, que é o tradicional vingão. Mais uma bela noite para o nosso associado, associado com sorte. Mais de um ano. Com certeza, Luciano, voltamos a fazer o bingão depois de uma pandemia terrível que tivemos há três anos atrás e hoje foi o maior sucesso, voltamos a fazer aquela tradicional jantar dançante, um show de prêmios no popular bingão do Clube União e foi casa cheia, foi um sucesso e parabéns aos vencedores que levaram os prêmios, então merecedores. Viu a Varenga ali, comemorar, vibrar com os 12 mil, tenho certeza que vai ser bem aproveitado esse dinheiro aí. Esse é um dos diferenciados que a gente tem no Clube. Com certeza, e você viu que uma promoção feita com a diretoria encampada e trabalhando junto, dá resultado. Veja hoje o resultado que foi o nosso bingão aí, um show de bola e quem sabe, ano que vem, sai de novo. A gente pode dizer que é um dos grandes diferenciais que a gente tem no Clube, além da amizade, além do dia a dia, proporcionar momentos como esse. Exatamente, Luciano. Eu acho que fechamos hoje novamente com chave de ouro, um evento para o sócio, para o não sócio. Aproveito aqui a convidar o não sócio, que é nosso colaborador, nosso amigo, que conheça o Clube União. O Clube União oferece, além de uma promoção dessa, oferece inúmeras atividades, como o Sebastião relatou no evento. Então, está todo o pessoal convidado e para nós é uma satisfação de receber esse público, um evento grandioso como esse, que a gente já não vinha realizando há três anos por causa da pandemia e fechamos com chave de ouro. Então, de parabéns a vocês, a imprensa, nós, as diretorias, os sócios e também nossos amigos. A gente quer que a galera agora mande a grana para a poupança no Cicred. Com certeza, né? Ainda mais se o Alvarenga ali que ganhou agora o prêmio, for lá e depositar na poupança, ainda vai concorrer a um milhão de reais no Cicred até o final do ano. O clube é sensacional, né? Com certeza, fantástico esse evento do clube, todo ano vem acontecendo, né? Depois da pandemia a gente voltou a fazer esse pingão. A gente vê o pessoal participa e tem essa experiência muito gostosa. E a gente torce para as pessoas ganharem, né? Quando é a gente, mas a gente fica feliz pelos outros. Ó, quando o amigo se dá bem, a gente fica feliz também. Alvarenga, que sorte, hein, cara? Boa, muita, muita sorte. Eu não estava nem esperando participar do bingo aqui. O Ivo pediu para eu comprar o número, eu comprei e levei sorte de ganhar. Bom, você teve sorte e distribuiu sorte para os amigos também. Para os amigos também, foi combinado. Quem ganhasse daria dois mil para cada amigo. Compramos em três, aí foi dois mil para cada amigo também. Não ganhei sozinho, não. Ganhei com a parceria dos amigos. Legal. O clube é show de bola. Show de bola, muito bom. Um agradecimento especial, Ivo. Queria agradecer a você mesmo, fazer a cobertura, ao Jornal Mensageiro. E mais o pessoal, os diretores do Clube União, que vestiram a camisa para vender as cartelas do jantar. E teve um sucesso. O nosso amigo Sebastião, do Conselho, os conselheiros que estiveram aí presentes. E o associado do Clube União. Só perdeu quem não veio do associado União. Foi uma festa fantástica. Show de bola, show de prêmios. Foi muito linda. Gente, essa matéria super bacana teve o oferecimento da Casa Dona Benta. E na Casa Dona Benta tem Black Friday. O Black Friday da Casa Dona Benta começou. E você é o meu convidado a conhecer as ofertas que estão realmente especiais. Com 50 até 80% de desconto. E ainda você pode parcelar em até 3 vezes no cartão. Aproveite. Preços incríveis com produtos maravilhosos para você. Aproveite durante todo o mês de novembro. Preços incríveis com Black Friday na Casa Dona Benta. Muito importante. Tudo que a Ana mostrou agora, tem que ir rapidinho lá para a loja. Porque é o que tem no estoque. E quando a gente anuncia aqui, vende muito rápido. E vai ter live agora da Casa Dona Benta. Preste atenção. Dia 22 do 11, a partir das 7 da noite, a Casa Dona Benta vai ter uma live. A live de Black Friday. Está surpreendente. É apenas no Instagram e eu aguardo você. A live só para a galera do Instagram. Então se você ainda não é seguidor, o que você está esperando? Você vai comprar produtos de Black Friday com muita qualidade. E o precinho da Dona Benta que todo mundo já conhece. Preciso ir para o intervalo. Dona Valéria, daqui a pouquinho a gente volta. A Sonobom Colchões e Enxovais está no mercado há mais de 20 anos. Sempre zelando pela qualidade dos produtos e comprometimento com o cliente. Trabalhamos com o maior mix de marcas em colchões e enxovais da região. Temos a maior variedade em produtos. Condições de pagamento facilitada e o melhor desconto à vista. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas. Contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para entregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI. Certificados digitais. Declaração de renda para pessoas físicas e empresas. Regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Declaração de Origenera Estou com a perspectiva derecha. Utilidade, freelancer e Dorada e��. O Exame aolutely sensibiliza. Agora, sentire feita. Ver Visões, elevação. Declarar reg silicone girl, Se inscreva. Se inscreva. Seja bem-vindo a LAR Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis. Acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça. LAR Supermercados. A melhor opção de compras da cidade. Uma hora a gente tem que deixar uma câmera em terceira pessoa. Desculpe o Han aqui também, tá bom? Eu ainda estou alérgico. Minha voz voltou. Está voltando ainda, né? Dona Valéria é preocupada porque errou meu nome. Falou que é falta de educação. A gente esqueceu o nome das pessoas. Então eu não vou para o céu, Valéria. Porque para mim gravar o nome das pessoas é complicadíssimo, né? Eu vivo chamando Jesus de genérico. É complicado, tá bom? Então isso está perdoado. Está perdoado. Dona Mariola. Mariola. Peridei a Mariana de Mariola. Traz meu bloco aqui que eu vou dar um Vale Xingo então para a Dona Mariana. Às vezes a galera me... A Dona Mariana para a Dona Valéria. Está vendo? Está descontado. Está perdoado ou perdoada. Vale Xingo é um professor fantástico que eu tinha na minha época de segundo grau. Eu tenho que contar essa história porque tem gente que não pegou a primeira vez que eu contei a história. Então cada vez que se fazia alguma bobagem na sala de aula, para não parar, ele andava com um bloquinho de Vale Xingo. E estava escrito assim, Vale 1 Xingo. E aí... Pode vir para cá, dar tchauzinho para a galera. Obrigado, Mariana Mariola. E aí ele te dava um Vale Xingo e ele anotava. Eu nem vou mostrar minha conta. No final da aula, do dia, quando terminava todas as aulas, você chegava lá com o Vale Xingo. Professor Lincoln, saudoso professor Lincoln. Que pena, a gente perdeu ele. Está aqui o Vale Xingo. Aí ele não lembrava o que você tinha aprontado, daí ele falava assim, mas me conta o que você fez. Aí você contava para ele, ele mudava a lata e aí, ó, você saía de lá... Acabado. Acabado. Triste, abatido. Mas era o melhor professor do mundo. Ô, Valéria, vamos voltar então. Seu Luciano é bom demais. Isso é uma questão de família, né? Porque eu vou lá, como que é o nome da sorveteria de você? Seu Constantino, lá no Açaí Brasil. No Açaí Brasil. Seu pai e sua mãe chamam a gente de seu. Que legal isso tudo, né? Foi um bom exemplo então. Sim, e eu passo, às vezes eu passo vergonha, porque eu estou lá treinando na academia e tem alguém mais velho e essa semana eu estou fazendo luta agora, estou perigosa. E aí o que acontece? Que bom. E aí eu chamei uma senhora mais velha de senhora, ela ficou muito ofendida, eu fiquei com medo. Sério? Falei, ela vai me dar um soco, vou cair aqui no tatame, vou morrer, não brincando. Mas eu sinto que as pessoas, elas estão perdendo um pouco isso. Certo. Eu fico preocupada, de verdade, porque eu tenho 31 anos e eu adoro quando as pessoas mais novas, obviamente, tem um milhão de pessoas mais novas do que eu chamo, me chamam de tia, de senhora. Que coisa da vaidade. É tão bom, a gente tem mais experiência. Mas a gente está num tempo, numa época, assim, que está se enaltecendo muito a beleza. Então, todas as vezes que você chama uma pessoa de seu, assim, ela assimila, ah, estou muito mais velho. E não quer dizer que você está velho, que você está feio. Exatamente. Não, é uma questão de respeito. É uma questão de respeito e é uma questão assim, ó, a gente tem, a beleza nossa vai de ciclos, né? Quando você é pequenininho, quando você é jovem, quando você é adulto e quando você estiver velho também, você vai ser um velho bonito. A beleza da maturidade, a beleza da maturidade. O pessoal me cobrou que eu tenho indo muito pouco nas manifestações, fazer matérias nas manifestações. Deixa eu explicar um lance para vocês, galera. Todas as vezes que a gente coloca uma matéria ou outra aqui, nós estamos sujeitos a que a galera do outro lado, que não está satisfeito com as manifestações, peçam o direito de usar o microfone para falar também, tá bom? E eu não acho isso certo, até porque as manifestações são reais e não são, como que a galera está falando, são manifestações que não podem acontecer e legítimas e ir para isso, para aquilo. É legítimo. O cidadão brasileiro, ele tem o direito de se manifestar, tá bom? Então é assim, para não dar direito de resposta para ninguém, eu fico aqui pianinho, mas estou com o coração na mão, porque eu tenho muita vontade de estar lá junto com essa galera, tá bom? E a gente já teve esse exemplo tempos atrás, tendo que dar direito de resposta para uma galera assim que não me convence, de quase uma hora e quarenta minutos de programação. Dona Valéria, vamos lá. Eu preciso trazer o meu cliente lá para o lojinha, cliente, tá bom? E com todos esses fatores que atrapalham as vendas hoje, o pessoal estava me falando que a Copa do Mundo, Luciano, a nossa Copa do Mundo agora é outra, eu tenho certeza que é outra. Mas, ó, para a garotadinha que não viveu o que nós já vivemos, para eles a Copa do Mundo é um lance muito mágico e a gente tem que aproveitar isso tudo. A empolgação da Duda, a empolgação da galera que participou do nosso campeonato de play aqui, essa molecada, eles sabem o nome dos jogadores da seleção brasileira, que eu não sei, eles sabem quem são os jogadores das outras seleções que estão bombando, enfim, então a gente tem que aproveitar agora a Copa do Mundo, Black Friday, Natal, férias ali, vamos vender biquíni, vamos vender sunga, vamos vender toalha, boia. Exatamente. A gente tem que correr atrás, né? Exatamente. E eu acredito que às vezes a gente pensa que é só sentar e esperar e empreender não é sobre isso. Ter o nosso próprio negócio não é sobre sentar e esperar. Porque quando você senta e espera o cliente vir até você, você está dependendo de uma outra pessoa. E cabe a nós, que temos o nosso próprio negócio, pensar de uma forma ativa. Nós precisamos ser ativos. Opa, vou atrás do meu cliente. Como que eu posso ir atrás do meu cliente nessa data tão especial? Pega a tua lista de conhecidos. Manda uma mensagem falando sobre uma condição especial que você fez para Black Friday. Pega a tua lista de clientes. Manda uma mensagem falando, olha só, estou te mandando essa mensagem porque eu estou com uma condição especial. Decora a sua loja, enche de bandeiras agora. Usa a Copa do Mundo para deixar a loja mais legal. Exatamente. Mais colorida, mais viva, mais bonita. Exatamente porque isso transparece para a pessoa que está passando ali na frente, que às vezes nunca tinha visto. Então é importante a gente pensar, opa, o que eu posso fazer agora, nesse momento, para atrair as pessoas? É só a gente olhar para o nosso comportamento. O nosso cliente não é diferente da gente. Do que a gente gosta? A gente gosta de condições especiais. A gente gosta daquilo que está na moda, que está todo mundo usando, que está todo mundo vendo. Então, com quem você pode se associar? Que parcerias você pode fazer nesse momento para trazer as pessoas, para chamar atenção para o teu espaço? O que você pode fazer de diferente? É um momento desafiador? Sem sombra de dúvidas. Mas é no desafio que a gente cresce. É no desafio que a gente olha novas possibilidades. E talvez você nunca tenha pensado, por exemplo, em fazer uma propaganda e você fala, poxa, agora vai ser o momento. A hora é agora. A hora é agora. Aquilo que a gente já falou no programa, quando está tudo lindo, quando tem dinheiro sobrando para todo mundo, todo mundo vende. Agora, é na dificuldade, em tempos de crise, que é muito importante que você anuncie. É muito caro anunciar? Às vezes o barato sai caro. Você guarda um pouquinho de dinheiro e não anuncia que você tem uma camiseta super bacana para vender e a camiseta ficou por ali. É, Valéria. Valéria, até um tempo atrás, se dizia muito, principalmente pelos marqueteiros, que quando você começa um novo empreendimento, você tem que destinar 10% do que você está investindo em mídia. Esse número continua ainda? Eu acredito que quando a gente vai pensar que a maioria das pessoas hoje, elas estão muito mais ligadas à mídia, porque antigamente você tinha outras formas de anunciar. Hoje, eu acredito, seu Luciano, que a gente precisa olhar para esse número com mais atenção. Certo. Sabe por quê? Porque às vezes o senhor falou, é caro anunciar, mas o que é caro para você? Para mim é caro ter uma loja aberta, que está gastando luz, que está pagando funcionário e eu não tenho cliente. Isso é caro. Então, pensa, 10% é um dízimo. Se você está começando, pensa um pouco mais. Ah, Val, eu sou conservadora. Perfeito. Pensa em estratégias diferentes, anuncia em lugares diferentes, mas pelo menos 15%. Certo. Por quê? Porque você está plantando. Eu acredito que quem abre um novo empreendimento, um novo negócio, Luciano, a pessoa não abre hoje para fechar amanhã. Ela quer uma vida longa. Com certeza. E para a gente ter uma vida longa no nosso negócio, a gente precisa estar trazendo sempre novos clientes. A gente não pode depender de outras pessoas. A gente tem que fazer a nossa loja. Planejamento. Você vai abrir uma nova loja, às vezes 30 dias antes, você já cria a expectativa. Já antecipa. Tem que antecipar as coisas. Bom, enfim. Quem precisar dos trabalhos de Dona Valéria, preciso melhorar o movimento da minha loja, Valéria. O que eu faço? Olha, se você precisa aumentar o movimento da sua loja, você precisa começar a falar sobre aquilo que você fez. Tá, mas eu quero te contratar agora. Como que eu faço? Eu não tenho agenda aberta, seu Luciano. Se você... Olá, você não está ganhando 2 mil por dia. Não, não, seu Luciano. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu ensino as pessoas nas minhas redes sociais. E se você quer ter o meu trabalho... Eu até estava falando com a Larissa lá dentro. Agora, é Larissa ela, né? Eu é seu Luciano, ela é só Larissa. Não, a Lara, a gente tem a mesma idade. Então, assim, eu e a Lara... O que a gente estava falando? Anuncia. E se você está com medo de anunciar, se você não sabe o que falar, contrata o seu Luciano porque eu sou parceira deles. E aí, o que eu faço? Val, não sei o que falar. Eu sento com você e a gente monta um plano. Certo. Para você falar nas suas redes sociais, para você anunciar aqui na TV. Porque eu não tenho agenda para atender, graças a Deus. Mas o que a gente pode fazer é isso. Você precisa aparecer para as pessoas. Pega o seu celular, manda áudio para as suas listas de clientes, para a sua lista de conhecidos. Olha, todas aquelas pessoas que te seguem, elas já conhecem? Você já falou com elas? Manda uma mensagem, manda um áudio, não fica sentada esperando cair do céu. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Em nenhum momento da nossa vida, as coisas caem do céu. Mas procure novas alternativas. Vem conversar com o seu Luciano. Pede ajuda, pede apoio. Ela está fazendo uma propaganda muito boa da TV hoje. Não, mas é isso, seu Luciano. Porque se a gente não olha... E não foi combinado, né? Se a gente não olha para as oportunidades, para as possibilidades, a gente corre um sério risco de não vender o nosso produto e de desistir do nosso sonho. Porque um negócio não é só um negócio, seu Luciano. Um negócio é o sonho de uma família. É o sonho de uma pessoa. E às vezes, a gente, por não ter conhecimento, por ignorância, a gente acaba perdendo oportunidades. Bom, que pena que o nosso tempo é pequenininho, mas se você quer mais dicas, no nossa casa, né? Exatamente. E sempre a gente vai replicando as dicas da Valéria, de Dona Valéria, do Nossa Casa, para os 40 minutos. Dona Valéria, muito obrigado. Eu que agradeço, seu Luciano, a oportunidade. E quem quiser me acompanhar, segue lá, arroba, fono, Valéria Anjos. É por lá que eu estou todos os dias. Exatamente. Gente, muito obrigado pela audiência de todos os dias. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.